Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Controle do Frio. A gente está no Refúgio dos Pinheiros, aqui em Itapevi mesmo, na cidade que a gente mora. A manutenção aqui é um cliente novo, a primeira vez que a gente está atendendo. E o serviço foi o seguinte, o deslocamento do evaporador estava um metro mais para trás, mas estava com problema de troca de calor, estava no meio do móvel, então a gente trouxe ele mais para frente. E além disso, a placa eletrônica do evaporador, a placa principal, estava com problema. Ela não estava acionando para ligar o motorzinho da turbina do evaporador. A gente substituiu a placa, e tem um processo na Samsung, a grande farmácia da Samsung, sempre que você troca, coloca uma placa nova no evaporador, essa placa vem com a configuração virgem. A gente que tem que fazer o quê? Configurar a placa para o aparelho aceitar ela e funcionar normalmente. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que a gente faz, como é que a gente configura essa placa para o aparelho aceitar e fazer o funcionamento. Em que situações a gente precisa fazer essa configuração? Uma delas é quando você substitui a placa principal do evaporador por uma placa nova. Essa placa nova vem virgem, ela precisa ser codificada para poder se comunicar com o aparelho. Então esse é um dos motivos para a gente ter que fazer essa configuração. A segunda é o seguinte, quando o aparelho recebe oscilação de tensão da rede, ou as redes de carga elétrica, ele também pode apresentar esse erro, que é o erro de opção ou EPROM. E como é que a gente faz isso aqui? Sempre que você comprar uma placa nova, junto com ela vai vir uma tabela de códigos, que é essa daqui. Se não vier junto com a placa, você pode consultar na internet, tem, e é fácil encontrar. E agora a gente vai fazer o que? Vamos configurar esses códigos aqui através do controle remoto. Deixa eu tirar a placa para cá. Nós vamos fazer isso como? Está vendo aqui, olha. Repare que eu tenho na tabela os seguintes códigos. Olha lá. Esse, onde eu passei o marca-texto, são os códigos referentes ao aparelho que a gente está fazendo. Então está pedindo aqui, olha, no AUTO ON, 00, no COOL, 00, no DRY, 21, no FAN, 12, no HATE, 5F, no AUTO OFF, 82. Aí depois tem o COOL, o DRY e o FAN e o HATE, que são 00, 00, 00, 00, 00, ok? Vamos então para a nossa configuração? Funciona assim, olha. Você vai pegar o controle remoto, deixa ele desligado, Vim aqui atrás, olha, vamos tirar uma pilha dele, ok? Tirei uma pilha, eu venho aqui na frente, olha, eu vou segurar simultaneamente, menos e mais da temperatura. E vou voltar aqui e vou colocar a pilha. Olha o que vai acontecer. Nós já entramos no menu para a configuração, ok? Agora a gente vai fazer o que? Vamos usar a tabela e de acordo com a tabela a gente vai configurar a nossa placa aqui. Aqui, olha, está pedindo AUTO, 00, a gente está lá no AUTO ON, está vendo? AUTO ON, 00, então já está. Quando já estiver no código referente, você seleciona como? Pressionando a tecla MODO. Pressionei a tecla MODO, repare que passou para o CUL, tá? O CUL aqui está pedindo também 00, então só vou confirmar. O DRY já está pedindo o número 21, então vamos lá. FAN para baixo, algarismo da esquerda, e FAN para cima, algarismo da direita. Nós precisamos chegar onde? No DRY 21, então vamos lá. 20, 21. Pressiono a tecla MODO, selecionei e passou para o FAN. O FAN aqui na nossa tabela está pedindo o código 12, então vamos lá. 1, 12. Pressiono a tecla MODO, registrei. Agora a gente está no RATE. O RATE está pedindo aqui 5F. Vamos lá, 5. Agora no de cima... A, B, C, D, E, F. 5F, ok? Pressiono a tecla MODO. E agora ele está pedindo o AUTO OFF, que é esse aqui, olha. AUTO OFF, que é o número 82. FAN para baixo, numeral da esquerda. E FAN para cima, numeral da direita. 82. Pressiono a tecla MODO, selecionei. Agora nós temos 4 situações aqui, olha, que são 0, 0. 1, 2, 3 e 4, ok? Agora eu vou voltar o menu novamente para conferir se os códigos que eu registrei são os de fato que estão aqui na tabela. Está vendo, olha. AUTO ON, está vendo? AUTO ON, 0, 0. RU, 0, 0 também. DRY, 21. FAN, 12. RATE, 5F. E AUTO OFF, 82. E aqui os 4 números que são 0, 0 a gente só confirma. 1, 2, 3, 4. Checamos todos os números, ok? Feito isso, você vai fazer o seguinte. Pressionar a tecla ON OFF aqui duas vezes rápido. Uma, duas. E vir aqui e fazer o seguinte, olha. Vai retirar novamente a pilha, ok? Repare que lá ficou 0, 0. Você vai colocar novamente a pilha e o controle está configurado. A placa está configurada. Prontinho. O aparelho concluiu o serviço, a higienização, vou ter tudo limpo o aparelho. Agora a gente vai ver o aparelho funcionando. Gelando bem. E o código de erro que tinha no painel não tem mais, porque a gente configurou a placa e está tudo ok. E aí E aí E aí Abertura